A Câmara de Vereadores daqui de São Luís decidiu promulgar ontem um projeto de lei eleitoreiro, diga-se de passagem, e que data do ano passado, que visava a proibição da Uber. Ou seja, não bastassem as condições precaras de transporte público que nós temos aqui em São Luís, a Câmara de Vereadores decidiu tirar de nós uma alternativa acessível e confortável de transporte. Essa decisão viola completamente o princípio constitucional da livre iniciativa e da livre concorrência, além de tirar de nós, consumidores, o direito de escolher o serviço pelo qual nós queremos pagar. A Uber é uma empresa internacional séria e conceituada no mercado. Passa por constantes avaliações lá no próprio aplicativo. Você seleciona quando há um profissional que não atende satisfatoriamente, isso permite que haja constante substituição daqueles maus profissionais. É importante deixar bem claro que os taxistas não são nossos inimigos. Pelo contrário, existem muitos taxistas que exercem sua função com dignidade e respeito acima de tudo. Eles precisam da nossa ajuda para que haja redução de impostos e de taxas, porque aí o seu serviço vai ser mais barato e com maior qualidade. É importante deixar bem claro que só há um vilão nessa história toda, que é o poder público municipal. Não deixe de nos acompanhar aqui na fanpage e também no nosso Instagram. Um grande abraço a todos vocês!